Olá pessoal, eu sou Fábio Camada, tenho 39 anos, dedico no Jurecimento Casa Verde em São Paulo, ligado à Igreja Santana. E hoje eu venho aqui para aproveitar essa oportunidade, essa grande permissão que eu tive, de compartilhar um pouco sobre a minha carreira profissional e explicar como alguns dos valores messiânicos me apoiaram desde o início da minha carreira. Eu sou formado em comércio exterior, eu trabalho do ramo há 20 anos aproximadamente, sou sócio de uma empresa de transporte internacional, sou sócio de um grupo de agentes de transporte internacional presente em 25 países, sou sócio de uma plataforma de arquitetura e sou sócio também de uma empresa de importação de produtos naturais com origem nos Estados Unidos. Mas, muito além das empresas das quais eu faço parte, de todo o meu aprendizado profissional até hoje, eu venho aqui para trazer para vocês um pouco da forma como as orientações disponíveis na Igreja Messiânica, um pouco dos valores contidos nos ensinamentos e das práticas que a gente desenvolve, puderam me auxiliar, principalmente em momentos onde eu tive qualquer tipo de dificuldade. E a história começa sempre fazendo menção a diversos valores com os quais eu sempre caminhei e sempre, através desses valores, pude enfrentar qualquer tipo de situação em diferentes momentos. As palavras basicamente são Dishoi, Kokorokubari, Kikubari, Makoto, Izonomê, Prática de Gratidão e Prática do Sônei, e fundamentalmente, ao fim de todas elas, o Controle do Gá. Contextualizando esse exemplo para vocês, o começo da minha carreira, por conta do fato da minha educação ter sempre sido pautada em ensino público, era uma condição familiar, era a situação que a gente vivia e, graças a Deus, isso não foi um problema, mas eu sempre tive a necessidade de superar recursos que eventualmente faltaram nessa fase da minha educação, pois desde a educação infantil até nível fundamental, sempre foi em escolas públicas aqui em São Paulo. A partir dali, eu me deparei com o mercado de trabalho, eu tinha, obviamente, grandes intenções, queria alçar altos voos como todo jovem, mas, num primeiro momento, eu comecei a entender que havia necessidade clara de que eu fizesse tudo dentro da minha carreira com base no primeiro valor, que é o de Shoei. Eu tinha que trabalhar da forma mais digna, mais esforçada e tentar ser a minha melhor versão, independente da função que eu exercesse, pois no começo da minha carreira, com 16 anos, eu tive uma função, a permissão de trabalhar numa grande empresa como office bom interno, e aquilo talvez não contesse o glamour que um jovem espera que o seu primeiro emprego tenha, mas o de Shoei me ensinou muito a fazer com que aquilo fosse o melhor possível dentro da minha melhor versão, e isso chamou a atenção de pessoas ao meu redor e me fez construir ótimos relacionamentos. A partir dali, a ascensão profissional, graças a Deus, veio muito rápido, e eu já na época da faculdade, almejava voos ainda maiores, e buscava processos seletivos de empresas de grande porte, multinacionais, enfim, tinha pretensões enormes. E essas pretensões me fizeram ficar um pouco assustado no momento em que eu me deparei com candidatos, em dinâmicas de grupo, em entrevista, em processos seletivos, de um altíssimo nível, que basicamente todos tinham já o idioma, um segundo, um terceiro idioma instalado, na época eu ainda não tinha essa oportunidade por conta da rotina de trabalho e estudo, não podia até então estudar outros idiomas, como naquele caso o inglês, por exemplo, e naquele momento eu precisei fazer uso de um outro recurso. Eu precisei muito, tanto nas dinâmicas quanto nas oportunidades que tive, trabalhar o Kokoro Kubari Kikubari, que basicamente consiste em a gente estar sempre atento a como fazer algo além daquilo que nos foi pedido. A gente está sempre atento à oportunidade de fazer o bem, incondicionalmente. Então, dentro de um mercado competitivo, eventualmente valores que me faltavam, por um estudo talvez não tão forte quanto das pessoas com quem eu lidava em processos, eram compensados por atitudes. Então, isso tudo sempre me ajudou muito a evoluir e a conseguir conquistar o meu espaço dentro de cada uma dessas organizações. A partir dali, graças a Deus, mais uma vez, o processo de ascensão continuou acontecendo e tudo aquilo que vinha de processos, de empresas, de propostas, até algumas propostas na época, muito cedo, que aconteceram de sociedade, me fizeram visitar um outro valor que está disponível nos ensinamentos na Igreja Messiânica, que é basicamente o Isonomê. Muitas vezes eu teria tido sucesso e êxito caso tivesse feito a escolha mais fácil. Teria tido êxito caso tivesse me associado com oportunidades que pareciam não estar 100% alinhadas com os meus valores. E graças a Deus e graças ao Isonomê, eu sempre busquei o equilíbrio, o caminho do meio, para que eu pudesse fazer as escolhas certas. A comunicação com Deus me chama, o alinhamento de sonem, sempre me fez, graças a Deus, ter uma orientação muito grande. Eu vim de lar messiânico, isso é importante mencionar. A minha mãe dedica hoje no mundo espiritual, isso me ajuda muito, hoje em dia também, mas ela sempre me trouxe para esses valores, ela sempre me fazia voltar a esses preceitos messiânicos, e isso sempre me ajudou bastante. E eu sou casado com a Manuela, tenho dois filhos, a Daniela e o Rafael. A partir dali, quando você já tem um processo de ascensão, você passa por provações, passa por processos, passa por momentos em que você tem que fazer apresentações, fazer entrevistas, fazer outros tipos de processos, e aí eu mais uma vez visito um outro valor, que é o Makoto. O Makoto, basicamente, consiste o Makoto na verdade absoluta, acima de qualquer circunstância. Ou seja, existiam práticas comerciais na época, e que talvez ainda existam hoje, isso pode ser que faça parte do dia a dia de vocês, infelizmente, onde você vai ser corporativamente incluído num cenário onde discursos são feitos com pouca verdade. E muitas vezes a gente vai observar que esses discursos eventualmente funcionam. Mas isso certamente é temporário, a gente pode ter certeza disso. Quando a gente opera dentro dos preceitos do Makoto, a gente certamente vai ter resultados positivos, mesmo que a médio e longo prazo. A verdade absoluta acima de qualquer circunstância. Aí, a partir desse momento, quando já existiam sociedades, existiam empresas, existiam pessoas ao meu redor, que dependiam principalmente da minha conduta, da minha postura, para se desenvolver profissionalmente, que é o caso como hoje, além de alinhamento de Sonen, a gente precisa muito cuidar de uma coisa, que é o controle do Gá. O controle do nosso ego. Humildade acima de tudo. A gente precisa manter a conexão com Deus e Mesh Sama, independente de qualquer ascensão, visitar sempre os valores do passado e a trajetória que a gente atravessou, ter muita gratidão a Deus e Mesh Sama, e, a partir dali, com o controle do Gá, evoluir a cada passo, construir caminhos sólidos, construir relações verdadeiras, tentar tocar as pessoas o máximo possível, através da luz indireta ou diretamente, através do Jorei, através do senso de gratidão, através dos ensinamentos de Mesh Sama. Essa história, de forma muito resumida, tem como principal objetivo em tocar principalmente as pessoas, os jovens, que se encontram ou vão encontrar momentos dificultosos na vida, eventualmente por até falta de recurso, eventualmente falta de oportunidade de ter um ensino de alto nível. Mas o que eu trago aqui é uma história de sucesso que teve pauta religiosa acima de qualquer dificuldade. A fé, a crença, pode fazer com que qualquer um de nós atinjamos os nossos objetivos, e isso é uma coisa que eu posso assegurar pela vivência que tem. Muito obrigado, espero que possa, de alguma forma, auxiliar, e para aqueles que tiverem, eventualmente, a necessidade, eu fico à disposição para que a gente possa conversar mais a respeito. Muito obrigado! Obrigado!